Pessoal, vamos continuar. A gente finalizou os objetivos, diferenciamos do objeto. Agora a gente entra em uma parte bem importante também, que é a parte dos princípios. Como eu disse na aula anterior, os princípios são uma espécie de normas que o intuito dela é da orientação, é da norte. Às vezes ela é usada também para preencher lacunas. Então nós temos o princípio, tanto na sua função integradora, de preencher esses buracos, essas lacunas no momento de praticar a norma, ou então com esse intuito interpretativo, hermenêutico, do jeito que alguns doutrinadores também chamam. Há uma certa diferença entre os princípios trazidos pelas legislações anteriores e pela nova lei. Pela nova lei a gente percebe que foram triplicados quase a quantidade de princípios. Para vocês perceberem o quão importantes são os princípios nas licitações públicas. Então assim, sem exaurir, até porque precisaríamos de aulas e aulas para tratar a respeito deles, a gente vai, vou tentar estabelecer com vocês aqui um panorama com base na nova lei do que tratariam cada um dos princípios. O princípio da legalidade, ele determina que a administração só pode fazer aquilo que a lei determina. Então, se a administração só pode fazer aquilo que a lei determina, é que também existe o princípio da vinculação ao edital. Anteriormente, a lei 866 trazia vinculação ao instrumento convocatório, porque na época a gente não tinha apenas o edital como instrumento convocatório, nós tínhamos também a carta convite como instrumento de convocação dos licitantes, das empresas interessadas. Na nova lei, a gente só tem mesmo o edital como esse instrumento de chamativa de fornecedores para a licitação. E é vinculado porque, já que a administração só pode fazer aquilo que a lei determina, nada mais justo que fazer lei entre as partes do que está previsto no edital. Então, se a administração ou licitante agem de forma diversa do que está tratado no edital, ocorre ali uma anulação daquele ato, porque aquele ato foi ilegal. Ele violou ali o intuito que estava sendo previsto no edital. Outro princípio também importantíssimo é o princípio da impessoalidade, que determina que o tratamento seja igual. E, quando a gente fala desse tratamento igual, vem em seguida a orientação de que todos os licitantes, eles devem ser tratados da mesma maneira, com a mesma conduta, com a mesma forma de tratamento, até porque, quando a administração atende a todos de maneira objetiva, sem favorecer uns em detrimento de outros, ela está agindo visando o interesse público. E, olha só, mas é importante que a gente saiba que, embora a regra mesmo seja a impessoalidade, que seja a igualdade formal, que é essa igualdade que está prevista na lei, é necessário também que nós tenhamos a igualdade material, que é aquela igualdade prática de condutas. Por exemplo, quando a administração necessita tratar de maneira diferenciada ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte, é porque a lei se preocupou em que essas empresas, na realidade fática, elas também consigam o seu lugar ao sol. Imagina uma grande construtora da vida, que seja uma empresa de grande porte, disputando com umas construtoras de pequeno porte, de médio porte. Seria, de certa forma, injusto. Então, é normal que, e a gente já tem isso em prática, por meio da Lei Complementar 123, que é o Estatuto da MEPP, que trouxe algumas condutas nas licitações, para que consiga estabelecer um critério de igualdade, de paridade de armas, tanto da MEPP, quanto para a grande empresa. Então, visou ali favorecer, de certa forma, aquelas empresas que, na prática, elas, porventura, seriam prejudicadas no certame. Um outro princípio que a 14.3.3 trata, é o princípio da competitividade. Quando a gente dá um tratamento isolômico para os licitantes, é possível estabelecer uma melhor competitividade. E é melhor ainda a competitividade quando todos agem de forma moral, de forma prova, que é agir sem violação, sem desviar da ética. Porque o administrador, ele não pode, atualmente, administrar apenas pensando no que é legal ou no que é ilegal. É necessário que a sua conduta também seja pautada por aquilo que seja honesto ou não. Ele deve diferenciar a boa prática administrativa da má prática administrativa. É nesse sentido que nós temos os princípios da moralidade e da probidade. O princípio da publicidade e da transparência, alguns ordenadores entendem que seriam sinônimos, outros entendem que a transparência nada mais é que um desdobramento da publicidade. Os atos da administração, eles são públicos. Até porque é necessário que nós, a sociedade, façamos o controle social dos gastos públicos, do que tem sido feito com o dinheiro público, como é que tem sido conduzidas as políticas públicas e tal. A transparência é a forma que esses atos, eles vêm à tona. Por exemplo, o órgão no portal da transparência, a cada mês, ele publica os gastos com o pessoal, por exemplo. Agora, suponha que ele publique numa planilha super complexa, que quase ninguém do povo consegue compreender o que ele gastou, o que ele não gastou. Perceba, houve a publicidade do ato? Houve. Mas houve a transparência do ato? Aquele ato foi claro? Foi possível entender o modo de agir, o modo desoperante daquele ente público? Não, justamente porque ninguém conseguiu compreender o conteúdo. Então, a transparência, ela perpassa um pouco por meio disso. Agora, outros princípios, que também alguns entendem que é a mesma coisa, mas é possível que a gente estabeleça a diferença, é o eficiência, o princípio da eficácia e o princípio da economicidade. O princípio da eficiência, ele visa dar maior dinamismo, maior produtividade para a administração pública ao contratar. Já a eficácia é aquele princípio que determina que a administração, ela necessite buscar o seu resultado de maneira mais produtiva possível, utilizando os mesmos meios que ela tem disponível. E, em complemento a isso, nós temos o princípio da economicidade, que visa, que determina a administração que ela evite desperdícios, até porque ela precisa de ter uma atuação pautada na eficiência. Então, é necessário que ela evite desperdícios, também para ter melhores resultados. Um outro princípio, que nós temos também o princípio do planejamento, se na Lei 8.666 a gente não tinha praticamente nada falando a respeito do planejamento, como assim, Rafael, o planejamento? Antes da fase externa, que é a publicação do edital, nós temos toda uma fase interna na administração, que vai verificar se a administração realmente, ela tem dinheiro para arcar com aquela despesa, se realmente aquilo está previsto na lei orçamentária daquela entidade, se aquela ferramenta que está sendo contratada é compatível com a rede elétrica, por exemplo. Então, perceba, é necessário que a administração faça todo um planejamento antes de deflagar a fase externa, justamente para que ela consiga arcar com aqueles gastos e que ela não faça licitações que, posteriormente, sejam revogadas ou sejam anuladas, porque a administração foi negligente nesse ponto. Então, por exemplo, quando a nova lei, ela traz várias partes da lei tratando a respeito da elaboração de matriz de risco, que determina quais das partes arcarão com problemas no decorrer da execução, se acontecer tal coisa, a administração que arca, se acontecer essa outra coisa, vai ser o contratado que arca, políticas de integridade, plano de contratações anual, porque o plano de contratações anual, além de orientar a elaboração da lei orçamentária, até porque a administração só pode gastar aquilo que está na lei orçamentária, o plano de contratações anual, ele permite também que a administração, ela se organize mais com relação a quais certames ela vai instaurar. Então, são todos mecanismos, assim, que são novidades, são trazidos na nova lei, muito deles emprestado do que a esfera federal já praticava por meio de atos abaixo da lei, né, instruções normativas, por exemplo, e vem a calhar, porque atualmente nós vemos hospitais adquirindo aparelhos que não são compatíveis com a rede elétrica, ou então determinados órgãos que simplesmente pedem qualquer coisa para gastar o orçamento, para que não ocorra a não execução do orçamento. Então, sim, são muitas coisas anormais que não poderão acontecer e acabam acontecendo por conta de falta de planejamento dos órgãos e entidades públicas. Um outro princípio é o princípio da segregação de função. O princípio da segregação de função, ele visa determinar diferentes funções para diferentes pessoas, justamente para que um faça o controle daquilo que o outro fez e para que a gente consiga determinar de quem foi a responsabilidade caso ocorra algum problema. Então, por exemplo, suponha que seja a mesma pessoa que faça a pesquisa de mercado, faz a fase externa, né, que é a operação lá da licitação, depois ela mesma firma o contrato, aí depois ela mesma fiscaliza o contrato, aí ela vai lá e faz a contabilização do contrato. Perceba, está tudo concentrado na mão de uma pessoa só correndo maior risco de fraude, de desvio de conduta. Então, a segregação de função, ela pretende justamente separar as funções para perceber quem fez bobagem, quem errou, justamente para tornar mais eficiente mesmo uma prática e as contratações. Outro princípio é o princípio da motivação. O princípio da motivação, ele determina que as posições da administração, os atos administrativos, eles sejam motivados, eles sejam fundamentados. É necessário falar o porquê que na prática aconteceu e qual o fundamento legal para aquela prática. Até para dar segurança jurídica. Segurança jurídica está relacionado à estabilidade das relações. A administração, tendo condutas no decorrer da contratação, e essas condutas, elas têm que ser lineares, elas não podem ser irregulares. Como assim? Suponha que a administração, num dia, ela toma uma decisão, aí amanhã, em caso semelhante, ela toma outra decisão, aí da terceira vez, ela toma uma decisão totalmente diferente, perceba que nós não estamos tendo uma estabilidade nas relações, há uma instabilidade muito contrária. Então, é nesse sentido que a segurança jurídica tenta prever. Princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, alguns doutrinadores entendem que é sinônimo, mas na verdade não são. O princípio da razoabilidade, ele vem do direito norte-americano. E quando a gente fala que alguma coisa não é razoável, é que alguma coisa está fora do limite, está fora da razão, fora do racional. Já a proporcionalidade, é um princípio que é de origem alemã, e está muito mais relacionado com utilizar bem os resultados, desculpa, utilizar bem os procedimentos, as ferramentas, para que nós tenhamos bons resultados. É verificar se aquela conduta que está sendo praticada, ela foi adequada, se ela foi escolhida, dentre as outras, como sendo a menos impactante, a que trouxe menos prejuízo, e se há vantagem quando a gente faz um sopesamento entre vantagens e desvantagens ao tomar aquela conduta. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a administração, por exemplo, o administrador, nós veremos ao final que quando a licitação é concluída e ele recebe aquela licitação em mãos, ele tem que verificar se há algum problema, se há algum vício, se não tiver, ele homologa, autoridade competente homologa, se não, vai ser sanado aquele vício. Mas às vezes o vício é tão problemático que às vezes ocorre a anulação ou a revogação. Mas na hora de anular ou na hora de revogar, a nova lei, ela fala que é necessário que seja feito uma prática interpretativa justamente para que a gente consiga ver o que é mais razoável, o que é mais proporcional antes de anular ou de revogar aquela licitação. justamente para evitar prejuízos para os interessados, prejuízo para a própria administração que teve que movimentar a máquina administrativa toda para poder excitar aquele objeto. Um outro princípio é o princípio da celeridade. Nós veremos que a nova lei, ela trouxe alguns mecanismos que visam mesmo tornar as contratações públicas mais séries. O princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Aí aqui, faço as mesmas considerações que eu fiz lá com objetivos. Então, o desenvolvimento nacional sustentável, cuidado que às vezes isso pode ser feito até em pegadinha de prova. Ele é tanto um princípio quanto um objetivo. Ele está tanto no artigo 5º como no artigo 11. E, finalizando agora, também devem ser consideradas nas licitações públicas às disposições da Líndib. A Líndib é a lei de introdução ao direito brasileiro. É uma lei que foi alterada em 2018 incrementando uma parte que se refere à administração pública. Se refere à segurança jurídica nas questões decisórias da administração. Lá são trazidas diversas condutas, diversos parâmetros para o administrador público ao agir para que ele não tenha medo de dar uma canetada, não tenha medo de tomar uma decisão caso depois isso venha a se converter contra ele. Então, é por isso que a nova lei trouxe aqui disposições da Líndib também como princípios para serem aplicados nas licitações. Agora, vamos só fazer algumas observações que têm muito a ver com o princípio da impessoalidade. porque eu disse a regra é a igualdade e a impessoalidade, mas a própria lei ela traz algumas possibilidades de desempate e essas possibilidades de desempate têm muito a ver com essa priorização de bens que são do Brasil, de produtores brasileiros que investam em novidades, investam em pesquisa e também promovam a função regulatória da licitação. Então, olha só, na Lei 8666 a gente tem que caso ocorra empate lá na parte da disputa é possível desempatar observando primeiro a empresa que produz no país, que produz no Brasil. Se ambas as empresas por exemplo que ficaram empatadas produzem no Brasil a gente vai verificar qual das empresas que é brasileira. Se ambas forem brasileiras a gente vai verificar qual delas investe em pesquisa ou tecnologia. Se ambas investem em pesquisa e tecnologia a gente vai verificar qual delas emprega mão de obra deficiente ou que seja reabilitada da previdência social. Aí suponha que uma delas emprega e outra não emprega. Essa que emprega vai ter prioridade ali naquele naquele empate justamente porque por meio dessa conduta a gente conseguiu desempatar. agora se empatasse também nesse quarto requisito aí a gente partiria para o sorteio seria a única maneira mesmo de desempatar. A nova lei de licitações ela trouxe alguns critérios até de certa forma mais incrementado olha só será feito nessa ordem em caso de empate disputa final hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo a classificação nós veremos que depois que passa-se em determinado momento na licitação são colocadas as propostas em ordem decrescente é o que a gente chama de classificação para verificar ali qual dele qual daquelas propostas é a mais vantajosa se houver empate nós verificaremos a necessidade de fazer uma nova disputa para que aqueles empatados deem novo preço e saiam do desempate se não for possível é avaliado o desempenho contratual prévio dos licitantes então aquele licitante que teve um histórico contratual mais favorável que já tem contratado com a administração que tenha cumprido corretamente o ajuste que fez a época vencerá aquele empate se não for possível desempatar por meio disso vai verificar o desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homem e mulheres no ambiente de trabalho mas uma manifestação da função regulatória da licitação se também empatar vai verificar o desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade conforme orientações dos órgãos de controle agora se realmente ficou empatado por meio desses quatro requisitos aí a gente vai partir para dar prioridade para a empresa estabelecida no território do estado ou do DF do órgão ou entidade da administração pública estadual de citar o licitante ou no caso de licitação de município o território do estado em que ele se localiza então por exemplo nós temos uma licitação que ocorra em Belo Horizonte nós temos um licitante que é de São Paulo e um outro licitante que é de Minas o licitante de Minas ele vai ter prioridade porque aquele município aquela empresa ela está ali no território do estado do licitante também é um outro critério de desempate se as empresas forem brasileiras um outro critério se ainda continuar empatado empresas que investam em pesquisas no desenvolvimento de tecnologia no país e um outro critério para desempatar e o último empresas que comprovem a prática de mitigação de remissão de gases de efeito estufa e todas essas esses empates esses critérios de desempate eles não podem prejudicar aquelas condutas que que trazem igualdade material para pequena empresa e empresa de pequeno porte que é o que eu disse no início da lei complementar 123 agora a gente começa a aprofundar um pouco mais mesmo nas excitações porque a gente já passou essa parte introdutória dos objetivos do conteúdo dos princípios e agora a gente entra aqui para a parte que geralmente costuma cair mais não que o princípio não caia muito pelo contrário porque a FGV ultimamente ela tem trazido questões mais profundas sobre procedimentos sobre as modalidades que é o que nós veremos a partir de então então eu falo que assim quando a administração ela quer contratar bens, serviços e obras em regra ela tem que licitar mas nós temos exceções a essa regra que é a possibilidade de licitação dispensada ou também chamada dispensa de licitação dispensada também é possível licitação dispensável e também é possível licitação inexigível ou também conhecida como inexigibilidade de licitação então isso daqui é fruto do artigo 37 e 19 da constituição que iniciava lá falando das ressalvas lembra? das exceções e ao final falava que a regra era a licitação então vamos começar primeiro com as exceções e deixar por último a regra que a licitação ela costuma demorar um pouco mais de tempo agora a gente começa a falar primeiramente sobre licitação dispensada antes de adentrar é importante que a gente saiba que a licitação dispensada ela envolve tanto imóveis quanto móveis da administração que são os bens da administração quando a administração ela ela pretende alienar alguma coisa vender alguma coisa transferir algum bem a alguma outra pessoa ela primeiro tem que verificar se aquele bem ele está desafetado o que é o bem estar desafetado é aquele bem que não está sendo mais utilizado pela administração a gente só consegue dispor daquele bem se ele não estiver relacionado a prestação de serviço público então olha só na lei 866 os imóveis eles precisam de autorização legislativa para serem alienados uma avaliação prévia justamente para se saber qual que é o valor na data daquele daquela transferência e licitação para imóveis a regra é licitação na modalidade concorrência que veremos adiante mas saiba que a regra de imóveis é concorrência mas ali permite leilão quando o imóvel ele vier de um procedimento judicial ou de dação em pagamento como assim Rafael dação em pagamento suponha que eu estou devendo um tributo para o município e eu não tenho dinheiro mas eu falo assim ô município eu tenho esse terreno meu que vale tanto e que consegue quitar a dívida aí suponha que o município aceite respeitando lá todas as regras do direito tributário ocorreu ali uma dação em pagamento houve a troca de dinheiro por terreno então aquele bem ele foi dado nesse caso ou se aquele terreno o município tivesse conseguido ele por meio de um processo judicial por exemplo ao invés de usar concorrência que ela é mais burocrática é possível que a administração utilize do leilão mas não vai ser necessária concorrência nem da ação em pagamento desculpa nem concorrência ou leilão caso nós tenhamos essas hipóteses aqui que são as hipóteses de licitação dispensada a licitação dispensada ela tem muito a ver com dar um imóvel para uma pessoa específica ou dar um imóvel para alguma pessoa específica como nós vamos destinar aquele imóvel ou aquele imóvel para uma pessoa específica não é necessário então fazer licitação perceba é por isso que a própria legislação vedou a licitação nesse caso então veja é dispensada um caso de dação em pagamento no caso de investidura no caso de doação por exemplo então vamos parar por aqui aqui nesse caso é a administração dando um bem dela em pagamento ou a administração doando o bem dela ou vendendo o imóvel dela para um outro órgão ou entidade da administração ou então ela fazendo uma permuta uma troca do imóvel dela por um outro imóvel alienando trocando a titularidade de forma gratuita de forma onerosa aforamento ou concessão de direito real de uso que é aquela questão que eu falei que o proprietário abre mão de parte da utilização daquela propriedade em nome de outra pessoa é a concessão de direito real de uso ou então locação ou permissão de uso de bem móvel residencial comercial até 250 metros quadrados para programas habitacionais de regularização fundiária perceba que vai estar sendo alienado vai estar sendo concedido o direito de uso para aquela pessoa em virtude do programa habitacional da regularização fundiária uma outra hipótese olha só em casos de terras públicas rurais da União do INCRA perceba são situações são situações específicas que determinadas pessoas terão aquele móvel o mesmo raciocínio nós temos também aqui para os móveis mas para os móveis a gente não precisa de autorização legislativa para 8666 a gente só precisa de avaliação prévia e de licitação sempre na modalidade leilão e essa licitação ela vai ser dispensada nessas hipóteses aqui que são bem parecidas também a doação permuta entre órgãos da administração venda de ações que poderão ser negociadas em bolsa venda de títulos administração vendendo bens produzidos ou comercializados por órgãos venda de materiais e equipamentos para outros órgãos então dica na licitação dispensada a administração ela dá a em pagamento ela doa ela faz uma venda perceba que todas essas terminações em a são é o macete que eu te dou para identificar se aquela licitação é ou não dispensada mas se você às vezes esquecer desse macete vai nessa outra dica que na licitação dispensada nós temos um imóvel ou imóvel sendo destinado para alguém específico a nova lei ela trouxe mais ou menos esse mesmo raciocínio que os imóveis precisam de autorização legislativa avaliação prévia e licitação e os imóveis apenas avaliação prévia apenas avaliação prévia e licitação mas a nova lei ela acabou com essa divisão entre essa exceção que nós tínhamos abrindo possibilidade para um um leilão em caso de imóvel que veio de procedimento judicial ou então de liação e pagamento agora na nova lei é tudo por meio de leilão mas vai ser dispensada a licitação naqueles casos parecidos que a gente viu lá no 8666 destaquei aqui para vocês o parágrafo primeiro do artigo 766 que ele fala assim olha alienação de bens imóveis da administração cuja aquisição tenha sido derivada de procedimento judicial ou de ação e pagamento dispensará autorização legislativa e exigirá apenas avaliação prévia e licitação na modalidade leilão vamos fazer um comparativo aqui agora na lei anterior o bem imóvel quando ele vinha de nação e pagamento ou de procedimento judicial poderia ser alienado por meio da da modalidade de licitação leilão mas a nova lei o que ela fez olha só ela falou a minha regra agora para tudo é leilão mas se o bem ele é advindo de algum procedimento judicial ou de dação e pagamento você só não precisa de autorização legislativa beleza aí antes de adentrar no 3.2 vamos finalizar por aqui vamos finalizar